Oi, gente! Tô aqui hoje pra compartilhar 25 fatos sobre mim, sobre minha profissão. Esse é um vídeo que eu fui tagueada pela Li, pela Liliane Amaral, minha amiga, que vocês com certeza já conhecem aqui do YouTube também. A Li apareceu até antes de mim aqui, falei até que foi por conta dela que eu comecei esses vídeos, tá? E aí, ela me tagueou, falou que se eu não fizesse esse vídeo, ela ficaria muito brava, como uma pessoa brava que ela é. Mas, enfim, tô aqui pra contar pra vocês os 25 fatos. No final desse vídeo, eu também vou taguear uma outra amiga, uma outra profissional que eu sei que vocês gostam muito. Bora começar esse vídeo! Bom, sendo 25 fatos, não sairia, assim, tudo da minha cabeça do nada. Então, precisei colocar aqui no computador, fiz uma colinha, e aí eu vou falando e contando pra vocês. Primeiro fato, mudei de cidade por causa da faculdade. Eu não morava aqui em São José dos Campos, que é onde estou hoje. Saí de Cruzeiro, que é um pouquinho mais lá interior, né, depois ali de Aparecida. Se vocês conhecem Cruzeiro, me conta aqui nos comentários. Mas, enfim, saí de lá em 2013, comecei na faculdade, mudei e vim pra cá por causa disso, e estou aqui desde então. Fato número 2, sou fisioterapeuta e me formei em 2017. Embora muitas pessoas pensem que eu sou esteticista, né, que eu fiz estética, não. Eu fiz fisioterapia, fui da última turma de 5 anos da Univap, da faculdade aqui do Vale do Paraíba. Fato número 3, eu não tinha total certeza de que eu queria dermato funcional. Já contei pra vocês em algum vídeo aqui do canal sobre a minha história, e eu falei pra vocês que eu tinha muita vontade de trabalhar no hospital. Porém, quando fui pro estágio, eu percebi que não dava. Eu não me enquadrava naquilo, não me enxergava, assim, futuramente trabalhando naquilo. Fato número 4, trabalhei nos últimos meses da faculdade em uma clínica pequena de estética pra ganhar conhecimento. Sim, porque na faculdade de fisioterapia a gente passa pelo setor de ortopedia, neuro, cardio, uroginecologia, respiratória, enfim. Mas dermato funcional não, então eu precisava, eu queria muito poder aprender ali na prática mesmo como era. E aí eu trabalhei, assim, por esse tempinho nessa clínica de estética. Fato número 5, recebia R$16,00 por massagem. Sério, gente, nesse meu primeiro emprego eu ganhava uma porcentagem dos atendimentos, e aí isso rendia R$16,00 por massagem. Pensem, tinha dia, gente, que eu fazia 5, 6 massagens uma atrás da outra. Sério, aprendi a fazer massagem modeladora, né, super aprendi naquela época. Mas assim, pensem numa pessoa cansada, desgastada, realmente. Era muito desgastante. Fato número 6, fiz a minha pós-graduação em dermato funcional no ano seguinte em que me formei. Ou seja, terminei a faculdade em 2017, já me inscrevi, porque eu tinha certeza que eu queria dermato funcional, me inscrevi na pós, aqui em São José mesmo. Me inscrevi em janeiro, só que a minha turma só foi abrir em setembro, porque foi quando fechou turma. E aí eu fiz essa pós por 21 meses, quase dois anos, e aí eu fazia dois sábados por mês, o dia inteiro, das 8 às 6. Fato número 7, eu nunca pensei em trabalhar pra alguém que sempre quis empreender. Talvez, pelo fato do meu pai ser comerciante, a vida inteira eu via ele trabalhando pra ele mesmo, eu não me via também trabalhando pra uma outra pessoa, tá? Eu decidi entrar nessa clínica, como eu falei pra vocês, pra pegar ali um aprendizado, pra ver como era, né, na prática. Mas desde então, desde que eu saí de lá, eu sempre quis trabalhar pra mim mesmo. Mesmo sabendo que tinha vários contras, mas aí eu focava nos prós. Fato número 8, eu aluguei a minha primeira sala sem ter cliente nenhum. Talvez hoje em dia eu pense que, assim, foi uma loucura, mas graças a Deus deu certo, né? Não que eu me orgulhe disso, alguém fala pra mim assim, ah, eu vou abrir minha sala, mas não tem cliente nenhum. Talvez eu ficaria um pouco assim com medo. As pessoas falam, né, que quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando meio medroso. Pois é, mas enfim, deu certo, que bom que eu arrisquei, porque deu tudo certo. E lembrando que, eu sempre gosto de frisar, vim pra São José, eu não conhecia praticamente ninguém. Pra não falar que eu não conhecia ninguém, tinha minha prima que morava aqui, só. Então, assim, foi um pouquinho complicado no começo. Usei, entre aspas, muitas minhas amigas, pessoas conhecidas, essa minha prima que morava aqui, no início, pra poder até ter ali um portfólio, né? Poder tirar foto e mostrar que eu estava trabalhando. Ali falou disso, lá nas tags dela, e eu me identifiquei demais. Quando eu não tinha cliente, eu dava um jeito de mostrar que eu trabalhava naquilo que eu atendia e fazia as pessoas acreditarem que dava certo o meu tratamento. Então, assim, eu corri atrás e deu tudo certo. Fato número nove é que eu dividi a minha sala com uma esteticista. Essa é a minha primeira salinha que eu acabei de falar pra vocês, que eu aluguei sem ter cliente. No momento em que eu estava procurando pra alugar um espaço, essa moça, essa esteticista, ela apareceu em um grupo de WhatsApp oferecendo o espaço, né? Pra poder dividir o aluguel. E aí eu achei isso o máximo, porque eu não queria um aluguel caro, né? Eu precisava ali dar conta de um aluguel com um valor ok. E aí era assim, eu tinha a minha sala e ela tinha a sala dela, tá bom? O que a gente dividia era ali o espaço em comum, né? Banheiro, a parte ali da recepção, mas as salas eram divididas. Fato número dez é que eu estou na minha quarta sala. Fato número onze é que a minha sala fica dentro de um salão de cabeleireiros. Estou com eles desde 2018. Então, ó, só com eles eu mudei duas vezes. Vou explicar pra vocês. Tinha a minha primeira salinha lá, dividindo com a esteticista. Depois disso, entrei no salão de cabeleireiros, aluguei a minha sala aqui dentro, que é até o salão onde eu estou hoje, tá? Só que aí nisso, nessa minha segunda sala e na primeira sala no salão... Ai, confuso, mas enfim. Esse salão, ele era localizado na Zona Sul. Daí a Vivian, que é a dona, resolveu mudar pra uma avenida super legal daqui de São José, Avenida Anchieta. E aí eu fui com ela. Então, pra minha terceira salinha, segunda com o salão, certo? E aí o espaço ficou pequeno, ela resolveu mudar de novo. E hoje nós estamos na Avenida Barão do Rio Branco, que fica aqui no Esplanada, tá? Um ponto super legal. E eu tenho a minha sala e estou com eles. O fato número 12 é que eu sempre paguei aluguel. Desde que eu resolvi abrir a minha sala, desde lá com a esteticista, desde que eu resolvi vir pra dentro de um salão de cabeleireiros, sempre paguei aluguel. Fato número 13, eu tenho muita dificuldade pra delegar a função. Como uma boa virginiana, eu sempre acho que eu vou dar conta de tudo, e que eu consigo fazer tudo, e aí é quando eu fico maluca, né? Querendo fazer tudo, mas é isso, eu tenho bastante dificuldade em delegar. Fato número 14, eu já trabalhei 18 horas por dia. Sim, um dia quero trazer a Rose aqui, aquela minha amiga esteticista, pra contar, compartilhar isso com vocês. Foi um dia que nós fizemos o Crio Day, sabe? Um dia de Crio Lipólise. E aí a gente foi desde de manhã cedinho até a noitona, tipo, nossa, a gente trabalhou demais nesse dia. Foi muito cansativo, mas ficou pra história, né? E isso é muito legal. Fato número 15, é que no começo eu atendia tanto o facial quanto o corporal. E o fato número 16, é que eu amo o facial. Hoje em dia eu percebo que eu gosto muito mais de cuidar ali da pele do rosto, do que ficar ali fazendo a massagem modeladora. Talvez tenha pego um trauma por ganhar 16 reais por massagem. Talvez tenha um trauma. Tô brincando. Mas enfim, eu me identifiquei, é isso que eu gosto. Esses dias eu até tava pensando se eu voltava com o detox, se eu fazia relaxante. Às vezes eu faço. Como vocês sabem, quem me acompanha, eu tenho duas clientes que estão comigo desde 2018. E eu acabo ficando meio assim com dó. Não é dó. Mas enfim, eu não consigo largar elas e eu acabo fazendo massagem nelas. Mas hoje em dia eu ofereço, assim, somente facial mesmo. Fato número 17 é que me dá frio na barriga até hoje, quando eu vou atender paciente novo. Não me perguntem por quê, tá? Eu sinto, assim, um negocinho quando eu vou atender alguém que eu não conheço. Fato número 18 é que eu saio de cabeça quente toda vez que eu faço algum curso. Gente, na maioria dos cursos eu fico assim, nossa, quanta coisa, meu Deus do céu. Vou ter que estudar isso e não sei o quê. E é aquilo. Quanto mais a gente estuda, parece que menos a gente sabe. Porque cada hora é uma coisa nova, diferente. E eu adoro, até tem pessoas que falam assim, ah, eu já sei disso. Mas eu gosto de ouvir pra fixar na minha cabeça e porque a gente sempre consegue pegar ali algo que a gente talvez não tenha prestado tanta atenção, né, numa outra vez. Mas é isso. Eu saio de cabeça quente, fico atormentada, com a cabeça fervendo, borbulhando de tanta informação. Mas eu gosto, tá? Tanto que eu vivo aí atrás de curso, procurando estudar, né, pra fazer, pra atualizar, enfim, faz parte. Mas é algo que eu queria compartilhar pra vocês, que eu saio com a cabeça, assim, explodindo de tanta informação. Fato número 19. Eu já levei calote, sim. E eu sei nome por nome. Porque, assim, não foram muitas. Mas eu lembro, a pessoa aqui é rancorosa. Fato número 20. Usei máscara térmica por uns três anos. Eu só fui comprar vapor de ozônio quando eu mudei pra essa sala aqui, 2020. E eu adoro. Talvez eu falaria pra quem está iniciando, assim que puder, compre, porque é um bom investimento. Eu uso o vapor todos os dias. Então, pra mim, valeu muito a pena. Fato número 21. É que eu me considero tímida, mas eu era muito mais. Eu era um bicho do mato, gente. De verdade. Hoje em dia, ainda dependendo da situação, eu fico, assim, meio envergonhada. Mas eu consigo lidar com isso muito melhor. Fato número 22. É que eu sou uma pessoa extremamente preocupada e eu me cobro muito. Às vezes, gente, é uma situação, assim, que é pequenininha. E na minha cabeça é um negócio gigante, porque, assim, eu me preocupo, eu me dedico pra aquilo. Enfim, isso torna um negócio imenso que, muitas vezes, nem precisa disso. Mas a pessoa doida aqui acaba aumentando. Fato número 23 é que eu cobro valores diferenciados pra clientes antigos e recorrentes, obviamente, né? Porque não adianta ter me conhecido em 2018 e aparecer uma vez por ano, né? Fico imaginando, imagina, se eu dependesse dessa pessoa aí, meu Deus do céu, né? Não tem como. Mas, enfim, essas pessoas que são recorrentes, eu acabo cobrando um valor mais inferior. Hoje em dia, eu tenho até que voltar em um outro vídeo pra explicar pra vocês, pra contar, mas hoje eu tenho dois valores de limpeza de pele. E aí, eu não consigo cobrar o valor do mais caro pra quem tá comigo aqui todo mês, sabe? Aquela coisa assim. Então, assim, cliente meu antigo ou cliente fiel que eu vejo, assim, que tá sempre comigo, que não me troca, tem as suas vantagens. Fato número 24 é que eu prefiro atender bem de manhãzinha do que à noite. Gente, sério, se precisar chegar aqui sete horas, seis e meia da manhã, enfim, a pessoa, quando começou a trabalhar, tinha dia que eu atendia seis da manhã, porque a pessoa queria fazer, a minha paciente queria fazer um detox corporal, e eu levava ali uma hora e meia, quase duas horas, eu falava, ó, a gente tem que começar às seis. Então, era assim, cinco e cinquenta, eu tava chegando no salão, tá? Era nesse nível. Hoje em dia, não. O mais cedo que eu começo é sete horas, mas, assim, acordo de boa, prefiro começar às sete do que ficar aqui até dez da noite, por exemplo, tá? Sou uma pessoa mais diurna. E fato número 25, nosso último fato, é que eu tenho preguiça de ouvir áudio. O paciente, quando me manda áudio, a minha vontade é falar assim, você pode digitar, por favor? Porque muitas vezes, eu tô atendendo, o celular fica do lado por conta do horário. Eu não tenho relógio aqui na minha sala. Então, eu sempre fico com o celular ali do ladinho pra eu não me perder, tá? Se não, eu fico conversando com o paciente, fazendo ali o procedimento, e a hora vai embora, né? Então, quando manda áudio, eu fico, putz, o que será que essa pessoa tá falando? E eu tô com a mão ocupada, eu não vou pôr ali pra ouvir, né? Claro que não, tô em atendimento. Então, assim, se puder, digita que é melhor. Porque aí eu já bato o olho, vejo o que a pessoa quer, assim que possível eu já respondo. Então, pra mim, se torna muito mais fácil. E até na vida pessoal também. Se eu estiver conversando ali com a pessoa, beleza, respondo por áudio, se a gente já estiver ali engatado numa conversa. Mas, gente, se vocês me mandarem áudio, o que eu demoro pra responder mensagem digitada em três meses, em áudio, acho que eu demoro seis. Não é ser chato, tá? Mas eu tenho essa dificuldadezinha. Tenho um pouquinho de preguiça. Bom, o meu vídeo de hoje, então, foi esse. Espero que vocês tenham gostado aí da realidade. Trouxe fatos pra vocês que talvez vocês nem imaginavam, né? Me contem aqui se vocês assustaram com alguma coisa que eu falei, se vocês gostaram, se identificaram, se acharam engraçado, enfim. Ah, eu preciso taguear uma pessoa ali. Pediu pra eu taguear uma pessoa. E eu vou escolher a Diana, Diana Lima. Vou deixar o Instagram e o YouTube dela pra vocês aqui. Mandei mensagem pra ela também. Falei, vou te taguear, você vai fazer? Porque senão, vou ter que escolher outra pessoa. Ela, não, pode deixar, vou fazer. Então, assim, se Dona Diana não fizer, vocês vão lá junto comigo cobrar, tá bom? Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa o like pra mim. Eu amei fazer, viu? Dona Liliane, se vocês estiverem aí me assistindo. Gostei muito desse vídeo. Então é isso. Chega de falar. Um beijo e até o próximo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.